Aê família da Granja, Sítio Novo Lá, minha gente Hoje a gente vai dar uma modificação nas bairros, que estamos lotados Nós temos que descer, os corpos que estão na creche puxando hoje E eu e o Paulo e o Thales aqui vamos trabalhar E vocês vão curtindo aí, compartilhando Vendo a qualidade dos animais que vão descer da creche, que vem para o piso agora Essas duas matrizes que estão, a Pietran e a SR-1710 A gente vai juntar com a outra SR-1710 que está ali embaixo E vamos botar esses filhos dela na creche Uma vez que vem puxando por chão, porque estava sem espaço, né? E vamos descer os outros, vocês acompanham, vamos trabalhar E temos uma SR-1710 Pietran Péó, São Roque Os mamães aqui, os leitãozinhos Agora, meu povo, aqui é um grande desafio também, viu? Vou contar para vocês Essa SR-1710, ela é territorialista, ela é macheira Como diz a história, ela gosta de uma baia exclusivamente para ela E o desafio é a gente colocar ela Nas duas matrizes Será que vai dar certo? A mochana feita não está brincando, valeu Bora, Pietran Bora Bora, garota Bora, garota Vamos descer, garota Bora 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 Bora, bora Desce Bora, bora Bora Desce, desce, desce Feliz Desce Desce Você vai vir suddenly Desce 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 Tem Desce 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 É que será linda Colocá-la nas baias Depois eu te conto pra vocês se elas se adaptaram Uma pra outra, viu? A gente precisa de baia Vai chegar um suíno Da Iguaçu A gente precisa de espaço O Tali que já está conferindo aqui as meninas A gente precisa de espaço 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 Essa galerinha vai liberar a baia Pra gente subir os outros Maria Olha a coisa linda Sagas Arruma uma chavinha que tu gosta Sagas A gente precisa de espaço 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 Vamos lá. Vamos lá. Que coisa linda. Faz tempo que eu fiz essa cena bonita pra vocês, não foi? Esse porquinho agora nunca se solta. Felicidade, Jesus. Eita, dia bonita. Olha aí, meu povo. Aqui tem duroque, aqui tem uns pintadinhos, aqui tem os afinhos de uma das suas vates. Qual é o topo? Estou indo lutando, ah, vocês estão vendo? Nossa, meu irmão, só está eu, Paulo e Tales, nós estamos botando os animais lá, passando tanto trabalho, hein? Hoje, hoje já se ferrou. Muito na hora de almoço, a gente chegou quase em cima da hora de almoço deles aí, aí... Nós temos que fazer enquanto nós sem matinha, que ele está fazendo nós mesmo. Vai lá para tudo, vai para o guarda. Olha, aqui é o monto. Não pensei a tentar via ainda não, viu? Olha. Ele não fez essa dita via ainda não. Vai com a sentida já. Eu estava dizendo para o pessoal que eles não fizeram essa dita via ainda não, estou para fazer, viu? Sim. A gente dá a mourinha no celular, ó. Olha, você é todo bonitão aí, você deu um alô pessoal. Olá pessoal, bom dia. Eita. Ô, Tales, é dela não, viu? Esse é da moura. Foi, Tales botou o filho da moura com a black, com a faixa. Oi, é da moura, viu? Aquele dali você botou na da faixa, a faixa mata. Pulou. Todos que saíram foram da moura. Eita. O que é que você tá levando esse tangi aí? O que é que tá levando esse tangi aí? Eita. Eita. Então eu acho que não tem que ser mais o que é mesmo? Um, dois, dois, dois Você errou ou não? Pronto, é cheio de passar? Bora! Vai, vai, vai Agora pode subir aqui, não é o seu Antônio? Estamos que botar a cara bom Vai, vai, vai Eles descem, velho Nossa amiga Adriano Tem uma duroquinha aqui e tem uma... Só está correndo Tem uma pitadinha, viu? Nesse lote Eita, que a gente faz o que quer com vocês hoje, viu? A princesa ali é mais fácil que no corredor É? Se o senhor põe agora vai andar Ele é melhor buscar aqui, vai lá E o senhor Antônio, Paulo? Todo boyzinho entrando na habilitação dele da moto, todo bonitinho, olha Chegando no sítio Está brincando Estão de aboiada Olha, olha Olha, olha É bonito, né Paulo? Sim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega logo no colo, pega no colo, Thales. Você já tá rindo, né Paulo? Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E o Pau Sérgio vai barrer, é? Bora, bora, bora. Vai, 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 bora, bora. Ai, não consegue. Ai, ai, ai. Eita, Thales, eles vão dar a volta pro outro lado agora. Mais um mini, não é? Vai, bora. 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 Vai, bora rato. Muita coisa linda Meu nome Rogério As suas bonitinhas Tem as suas também Tadinha né, que a carreira foi grande demais agora E aí nós vamos pegar os F1 lá em cima ainda Bexiga Vamos ficar com esse jacatinho também Bora né Lá lá em cima é mais fácil Cuidado Vamos dar uma limpada aqui Pra ele pegar a parte Tirar essas bocas ali Jogar um pouco de serra né Boa família, graças a Deus conseguimos fazer a transferência Instalar luz Nosso comedor E gostei do desenvolvimento disso demais Tá show mesmo Esses são os F1 Um abraço por lá de lá Olha o tamanho que tem Os machos nós vamos capar né E as fêmeas vai ficar de cima ainda Cada animal lindo Já tem um bocado de verdinho pra entregar também Mãe Cânia Lá do Piauí Lá está viajando Antes vai da laguã também Eu quero uma buroca que é uma F1 A gente dá apoio também Antes se prepara pra essa semana arrepiado viu Lá estão prontas Tanto a buroca como a F1 De um nil também né De um nil também Acho que eu vou te trazer um nil pra carinho Olha o pai deles Olha Eles estão perto do pai E a mãezinha deles estão lá em cima Ela está boa sozinha já de novo Já estão tudo na água Olha agora Só para isso É a ração inicial E virar mais um diazinho ela Deixa eu te arrumar o dapapecimento Vamos mostrar o seu tal passado Tem o lote Nossa Já estão aqui Estaladozinhos Os do lote Os do lote Os do lote Loto lindo Lorde Tem limão aqui que vai pra Maceió também Esse Tratorzinho aqui vai pra Maceió E aqui tem a marranzinha também Que vai viajar Piauí Essa aí Vai Piauí E é isso aí Vocês que escolheram os animais de vocês aí A gente tem a oportunidade De pegar do lote Pior A gente já colocou no chão Daqui pra frente agora Você vai começar a entregar Só crescer Só crescer agora Pro bolo Toda vacinação terminada Tudo certo Já na fase de crescimento O trato aqui foi diferente Os animais estão embora Vamos pegar a luz Vou te botar Aqui meu povo É a mãe Esquentadinha Viu? A qualidade dela Ela da Lê É a mãezinha Dos do lote Essa daqui é a mãe Dos é fiô Junto com o András Essa daqui é a mãe E o pai é chico Viu? Aquela da Lê O do lote O do lote Tem mais barrigada Aqui Uma de dez Olha As bichas bonitas Tem duroque Tem black Duroque E as F1 Que são suindo em ordem E a Lita está na preparação Das marranhas Olha Tem Pietra Elip Pietra Supreme Renanjo White O Paulo E a Jepcãn Porra E a Jepcãn Bom família, a gente vai ficando por aqui com o vídeo aí, vocês virem os animais que a gente desmanou, né, um bom trabalho, um bom manejo, um alojamento bom, que vem um resultado aí, vocês que vêm acompanhando desde o primeiro dia de vida que a gente mostra, né, tá vendo o resultado aí, tem 60, chegando 70 dias, os animais tudo já no ponto, no peso correto, e é isso aí, o manejo anda junto com genética, não precisa ser animal, quadro de vacinação, bem-estar animal, bem-estar animal e para ter resultado, para você ganhar alguma continha com o seu trabalho, tem que ter muita responsabilidade também e seguir em frente, fazer tudo certo que dá certo, não tem como dar errado não, e vocês curta, compartilhe, ative o sininho e até o próximo vídeo. Bom dia, comecei, um bom dia, 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 Amém.